Fala galera, bem vindos ao canal com mais um Mad Max Eu estou aqui, já rodeando aqui Se você está vendo, eu estou rodeando aqui um Tentão de Budgash Estou aqui fazendo Oh, é um dos crotuses com os convos Vamos lá então Estou aqui fazendo a limpa aqui no território deles ou não O primeiro agora O que foi isso? Falta Ah Errou Estou aqui Um Não 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 O que é que eu vou falar sobre isso? E veja o prêmio de prêmio! Tem um armazenamento de grande pedaço nesses pequenos! Você zerou! Ah, vai, seu mongro! O cara não é muito inteligente, né? Beleza, vamos pra cá É a parte volcânica O jeep pega o chofer Aqui seria o alto mar Seria um vulcão subterrâneo Ele tem nos em sua vista O que? 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 Eu posso acertar os dois agarradores O que é isso? Seguiu Seguiu Agora foi Seguiu Seguiu Sim, não vou deixar ela aqui A explosão Seguiu Senna Seguiu Seguiu 6 Caraca, ele fica todo... Caraca, ele fica todo... Caraca, ele fica todo... Nossa, perdi muita... Ainda estou aqui... Vou entrar duas vezes aqui em fúria... Tá bom... Vamos ver o que a gente tem que ir por aqui... Ah, lindo... Caraca, ele não chega... O que nós temos aqui? Vamos ver o que eu passei... Ah, não... Ah, não... Porque na hora da explosão... Explodiu tudo, inclusive... Ali... Vamos ver o que a gente tem... Vamos ver o que a gente tem... Um estoque definitivo aí de baler, né? Vamos ver o que a gente tem... Vamos ver o que a gente tem aqui... Ah, tem aqui em cima. Caraca, tu é burro, hein? Ah, tu é muito burro, sabia? Ah, tem aqui em cima. Olhe fora, o fogo de fogo de fogo de fogo. Aperta o botão e faça outra coisa. As explosões não estão saindo. Aperta o botão. Aperta o botão e faça outra coisa. 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 Beleza Tem lá em cima da plataforma Isso aqui é porque eu não consegui derrubar aqui Vamos lá então Você, você é o que os cronus eram? Nossa Acabou Ficou rápido O legal que eu peguei aqui a história é que explodiu todo mundo Olha na cara que tem muito arpão O problema que a gente não dá pra gente pegar esses arpões A gente não achou a relíquia histórica Tem mais insignia, mais... Tem um monte de coisa ainda faltando aqui É só fora da relíquia histórica Ih, é o carrão Ei, Verne, é essa a última vez que você vai ver o Fantasma Branco É só parte do roubo do banco também Devia-se sendo enrabado na prisão Joia e os rapazes Hum, esse carro não vai durar muito tempo aqui Não sem alguns grandes ajustamentos Acabamos aqui Volta Agora é mais fácil a gente conseguir Caçar, né? Vamos lá, vamos procurar então Tá, minha pergunta é como é que a gente vai subir ali Se tiver alguma coisa lá, deve estar lá em cima Vamos lá, vamos dormir Ah! No! Não! Isso aí Obrigado. Ah, eu vou fazer besteira, pode ter certeza. Eu quero subir para lá, porque ela não está achando caminho nenhum, então a gente vai andando, andando até encontrar o caminho. Não deve ter não, senão já tinha aparecido os caminhos. Ainda não por aqui, né? Tá, vamos voltar então. Não sei que eu não vou mexer em tudo aqui. Aqui é por onde eu entrei, beleza. Aqui é onde explodiu e abriu. Vamos voltar por cá. Ali, ó. Deixa eu pegar um. Vamos torrar. O que vai ficar faltando aqui é uma sucata. O ruim é que a sucata, a última sucata é sempre pior para achar quando a gente não encontra assim. Mas eu devo ter esquecido em algum lugar, cara. Não devo ter visto em algum lugar. Mas eu não tenho pra ficar pressa, sim. Aqui foi, beleza. Vamos fazer. Vamos atacar para cima aqui. Vamos atacar para cima aqui. Vamos por aqui. Nós não temos uma rotina sucata. Aqui Aqui Acabou Isso aí, nós terminamos aqui a areia de queimada, vocês viram aí Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais um vídeo Valeu